Beleza pessoal, então vocês já viram que aqui para Android funcionou beleza essa questão aqui né Então vamos minimizar aqui, vamos fazer a mesma coisa agora para o meu iOS, certo? Deixa eu ver se ele já está aqui, eu acabei de conectar ali, deixa eu testar aqui Por que? Porque como eu liguei agora o meu Mac ali, estava desligado Então deixa eu, vou ter que testar aqui a questão aqui da nossa conexão Deixa eu olhar aqui o Mac qual que é o meu PA serve, qual que é o IP dele Ah, é o 102, ok, mudou para 102 Então claro, isso aqui é uma coisa que você tem que estar sempre fazendo né 102 Tá, então ó Ah, eu aqui botei uma senhazinha lá, vagabundinha lá Espera aí, deixa eu fazer o seguinte, eu vou fechar o meu PA server aqui Certo pessoal, eu vou fechar ele E vou ter que executar novamente esse cara aqui Para ele ficar aqui beleza, tá? Só um pouquinho Vamos executar aqui ele de novo Vamos dar um Enter Certo, beleza Agora o I, beleza Agora sim 102 sem senha nenhuma Ó, conectou, show de bola E o meu Provision Vejam Agora vamos pegar aqui o 32, né É, outra coisa Ele está, enquanto está abrindo aqui Deixa eu abrir o meu VNC aqui Agora é na porta 102 e não mais na 106 Então Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ok 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 Deixa eu pegar aqui Na verdade o seguinte, ele ainda pega a 106 aqui Por isso eu tenho que dar um ok Para ele confirmar Certo? Para ele gravar esse cara aqui Agora sim eu posso ir no Provision aqui Pegar aqui o 32 Certo? Para ele poder abrir aqui para mim Tá ok? Vamos ver aqui o meu VNC Ué, não acessou aqui Será que eu botei a senha errada? Espera aí O pai já esqueci de ter a senha Agora acho que vai Beleza, vejo então que aparece aqui Então ele, esse videoaula Neri iPhone aqui, beleza Então agora sim Vejo tudo coisa que a gente já viu, né Mas toda vez É aquela brigazinha, né Mas tudo bem, faz parte Ok Executamos ele aqui Aqui ó, vejo aqui que eu executei o PA Server aqui de novo Para a gente poder fazer a conexão, a minha porta Tudo ok Então agora a gente já vai Poder então executar Aqui No iOS aqui Deixa eu ativar aqui 32 aqui Vamos só um pouquinho Ó, beleza Carigou aqui o meu iPhone Ok, beleza Agora a gente já vai poder então Estar testando ele direto no iPhone Vamos lá, vamos rodar ele aqui Rodando aqui Vejo que ele já passou aqui com o Provision aqui E agora é só aguardar a finalização Enquanto isso eu vou ir lá para ele Certo? E vou ficar aguardando aqui esse processo Tá ok? Beleza, perceba que estou com o iPhone aqui Rodando Inclusive eu já vou apagar esse Esse video Alokneri que tinha aqui já antes Vou apagar esse cara aqui Enquanto isso pessoal Até eu tive uma ideia Para vocês verificarem Deixa eu abrir aqui a câmera Aqui ó O iPhone Esse é o Android Estou aqui com o meu celular Android Testando a conexão Certo? Ó O conectou normal Certo? Por quê? Porque eu estou com o Wi-Fi ativo Certo? Deixa eu desativar o Wi-Fi lá E também Deixa eu ver se o dado O dado também está desativado Então agora com isso Se eu mandar testar a conexão aqui Aqui ó Não possui conexão Se eu estiver com o 3G ativado Ele já vai possuir conexão Vou ativar o 3G aqui Dados móveis Aqui do Android Ativei ele Certo? Com ele ativo Se eu mandar testar a conexão aqui Ó Já mandou conectar Já conseguiu conexão Certo? Deixa eu desativar aqui O dados móveis aqui de novo Ó Desativei dados móveis Isso tudo no Android Enquanto ele está instalando Aqui ó Aqui Já não possui conexão Vamos ativar o Wi-Fi dele Ó Está verdinho o meu Wi-Fi aqui Vamos aguardar que ele está conectando o Wi-Fi Conectou o Wi-Fi Agora já vou aqui no conexão com o Android Ele tem conexão Certo? Então vejo que no Android está funcionando perfeitamente esse cara aqui Agora vamos aguardar aqui Ele instalar aqui o aplicativo E a gente vai poder testar então aqui também no iOS Vejo que já está quase no final aqui Já está na ripa aqui para finalizar Está ok? Bom, vejam que já terminou aqui Então vamos voltar lá para o nosso VNC Aqui ó Vejo que aqui estamos Ó Beleza Já instalou aqui E agora a gente vai fazer o seguinte Vamos abrir aqui no iPhone Aqui esse programinha Certo? Que nós acabamos de criar Olha que beleza Está abrindo Certo? E olha Vamos Vejo que lá em cima Está aparecendo aqui o sinal de conectado Está vendo que o Wi-Fi aqui está O wireless está conectado Então vamos testar a conexão com a web Ó Conectou Beleza Certo? Agora nós vamos desconectar Certo? Então deixa eu acessar aqui o meu celular aqui Eu vou desconectar aqui Eu vou desconectar ele aqui Olha só Wi-Fi Pimba Vamos desconectar aqui Vejo que não tenho mais sinal aqui Certo? Só que para vocês Continua aparecendo porque ele perdeu esse sinal Certo? Então ele perdeu o sinal Então ele mantém aqui a última imagem Está certo? Então eu não consigo visualizar Mas eu vou acessar então Agora eu vou fazer o inverso Vou pegar o meu Android Certo? Olha só Eu vou pegar aqui o Android Ó Vejo que já perdeu o sinal Eu vou pegar aqui o Android Certo? E vou acessar aqui a câmera do meu Android Certo? Para a gente poder então Visualizar aqui A tela do iPhone Está ok? Está aqui Deixa eu executar E vejo que eu não tenho mais conexão lá em cima Vejo que o sinal do wireless não tem mais Eu vou executar aqui O app aqui de novo E vou mandar testar a conexão Testando Não Possui conexão Certo? Agora Vamos ativar novamente aqui A nossa conexão Está inativo aqui Vamos ativar aqui a conexão Vamos pegar Ou poderia ser o 3G Mas o Wi-Fi Melhor sim Beleza? Vamos então agora Testar aqui de novo A nossa aplicação Vamos testar aqui Ó Conectou Possui conexão Ou seja Pessoal Significa o que? Bom Eu não sei se vocês conseguiram ver toda a imagem aqui Porque Eu estava Eu não estava olhando para a tela do computador Estava olhando aqui para a tela Do celular Do Android aqui Mas eu acho que talvez para vocês aqui Cortou um pouco Tá? Mas enfim É esse aqui Funcionou perfeitamente Esse código aqui Então com esse código aqui Vocês já resolvem esse problema Tá bom? Um grande abraço Até mais e tchau Tchau Tchau